E aí Gente, bom dia. Tá escuro, né? Pois tá. O tempo tá fechando, na verdade. Deixa eu acender aqui a luz, deixa eu acender a luz, né? Que eu tava meditando. Tá tudo escuro, são 7h35 quase. O tempo tá fechando. Adivinha quem vai chegar? A chuva, gente. A chuva. Vou comer qualquer coisa aqui, porque eu tenho que terminar de editar o vídeo. Deixa eu colocar vocês aqui no tripé, pra eu ficar com as duas mãos soltas. Não sei se eu faço um café, não sei se eu faço uma vitamina de banana, não sei se eu faço um leite, se eu tomo um chá. Não tô com vontade de nada disso, mas eu quero comer. E agora? Na verdade, ontem à noite eu tava pensando em fazer uma vitamina de banana, que já faz muito tempo que eu não faço. E um pãozinho com ovo poché. Só que eu tenho que acelerar o passo aqui, porque eu tenho que terminar de editar o vídeo de ontem, que ficou enorme. Comparando com os outros, ele ficou enorme. Mas eu tenho que terminar ele. Aí eu vou fazer a máscara facial, que eu falei nesse vídeo que eu vou terminar de editar hoje. E vou tomar banho, me arrumar. Aí eu tenho que trabalhar, tenho que fazer a capa do vídeo, tenho que fazer a configuração. E fazer o almoço. Porque logo em seguida do almoço eu vou sair de casa. E eu espero que não chove enquanto eu estiver na rua. Porque falou agora no jornal que alguns lugares no Paraná, no sul do Paraná, já está com tempestade. E a chuva provavelmente vai chegar aqui, agora na parte da tarde. Então, gente, a pessoa vai sair com chuva, provavelmente. Então, eu já até falei pro Luan que a gente vai almoçar, nós já vamos sair e fazer tudo que a gente tem que fazer na rua. Por último, a gente vai no dentista, porque o dentista é do lado do terminal. Então, se por acaso estiver chovendo a hora que eu sair do dentista, eu só vou no terminal, pego um ônibus e venho pra casa. Mas se não estiver chovendo, a gente volta a pé. O dia hoje vai ser cheio, vai ser corrido. Então, gente, agora eu não posso ficar muito na conversa, tá bem? Só vim desejar um bom dia pra vocês, dar um oi. E a gente vai se falando, tá? Nesses intervalos aí. E quando eu for fazer a máscara, claro que a gente vai se falar, porque eu vou explicar pra vocês que máscara é essa. Então, vamos lá preparar o café da manhã, comer e trabalhar. Gente, oito horas da manhã, começou a chover. Olha só o tempo, como que tá escuro. Acho que vocês não vão conseguir ver aí, não. Olha pra esse lado, como que tá bem mais escuro. Oh, meu Deus. Que chova agora e não chova de tarde. São oito e dez, olha só. Só escuta, né? Não precisa nem ver. Escuta. Vou dizer uma coisa pra vocês. Tem gente jogando bola no clube. Sem brincadeira, gente. Oito horas da manhã. Eu tô falando aqui, eu acho que vocês nem tão me ouvindo. Eu acho que é o time que vai jogar contra o time da cidade hoje. Hoje à noite tem jogo deles e eu acho que são os adversários que estão ali. Eles estão de vermelho, porque ontem eles vieram pro clube. E daí, como passou no jornal, eu vi que o uniforme é vermelho. E eu acho que são eles que estão ali. Gente, terminei de comer, vou editar vídeo. Eu amo esmalte vermelho, mas sabe quando você não tá na vibe do vermelho? Agora são dez e nove, tô ali com o vídeo renderizando. Coloquei ele nesse exato momento pra renderizar. Ou seja, eu estava até agora editando vídeo. Vamos preparar a máscara? Daí eu vou lavar meu rosto, vou passar a máscara. Enquanto ela tá agida, eu vou liberar os posts que eu tenho programado ali no computador. E vou tratar do vídeo. Subir pro YouTube, fazer a capa, configurar, essas coisas todas. E daí depois tomar banho, me arrumar, vir fazer o almoço. E tentar sair, gente. Porque está com uma chuva abençoada lá fora, que não vai parar. Ela tá com cara de que vai permanecer assim o dia inteiro. Mas enfim, gente, eu tenho que dar um jeito e sair de casa hoje. Mas vamos preparar a máscara, gente, porque o tempo tá passando. Eu vou fazer uma quantidade pro rosto e pro pescoço, tá bem? É a primeira vez que eu tô fazendo, eu literalmente estou testando a máscara com vocês. A medida só pro rosto é uma colher de sobremesa. Eu não tenho colher de sobremesa em casa. Eu só tenho colher de sopa e colher de café. Então eu vou usar a colher de sopa não muito cheia. Então, olha, eu vou começar colocando uma colher não muito cheia de bicarbonato de sódio. Vou colocar a mesma medida de farinha de arroz. Se vocês não tiverem farinha de arroz em casa, pega uma quantidade de arroz, bate no liquidificador até virar pó, tá? Essa é a farinha de arroz. Antes de colocar o outro ingrediente, eu vou pegar uma colher de água e vou misturar essas duas farinhas, tá bem? Eu não quero que fique muito líquido, então vai colocando aos pouquinhos, só mesmo pra mexer essas duas farinhas. Eu acho que esse ponto aqui já dá. Por quê? Eu vou acrescentar mel. E agora mexe. Tá vendo como já fica mais líquido? Então não dá pra colocar aqui muita água. Agora nós vamos lá no banheiro. Eu vou lavar meu rosto e vou passar essa máscara, tá? E daí a gente vai conversando. Lavei o rosto, então. Então sequei bem sequinho. Agora eu tô aqui com a máscara e com o pincel, tá bem? É com o pincel que eu vou passar. E vamos ver, gente, como é que isso reage. Pelo que eu li, essa máscara é pra fazer três vezes na semana. Se eu vou fazer três vezes na semana, daí já é um outro passo, né? É um outro assunto. Mas eu acho que pelo menos uma vez na semana eu devo fazer. Dependendo de como for o resultado na pele, eu posso voltar a fazer semana que vem. Se não, gente, a gente vai mudar de máscara e faz outra. E vamos testando, né? O post que eu li dessa máscara diz que ela é boa pra eliminar manchas, hidratar a pele, eliminar olheiras e combater rugas. Eliminar eu acho uma palavra, assim, muito em excesso. Eliminar eu já duvido. Acho que amenizar seria melhor. Mas, de qualquer jeito, nós estamos aqui pra testar a máscara, né? Aqui também diz que a farinha de arroz, ela é boa pra pele, pra clarear as manchas. Isso eu já sei desde a época que minha mãe era solteira. Que ela sempre falou pra mim, água de arroz, pó de arroz, farinha de arroz é a melhor coisa pra mancha. A gente não testa porque a pessoa aqui é preguiçosa. Então eu acho que eu tenho que realmente investir nesses tratamentos de arroz mais naturais pra tratar as minhas manchas. E como eu disse, se você não tiver farinha de arroz em casa, não precisa ir comprar. Pega uma xícara de arroz, bate no liquidificador bem batida, até ela virar um pó mesmo, até virar farinha, porque é praticamente a mesma coisa. O mel vai hidratar e nutrir a pele. E o bicarbonato, ele vai ajudar na limpeza e na eliminação das manchas. Eliminação. Então tá aqui, olha, a máscara. E eu vou aplicar na pele. Como essa máscara também é boa pra olheiras, então você pode passar aqui. Tá bem embaixo do olho. No post também diz que a gente vai sentir depois repuxar a pele. O que eu acho muito bom. Por isso é que eu falei pra vocês que eu prefiro passar a máscara e tomar banho. Ao invés de só passar e depois lavar aqui na pia, porque não vai dar certo. Prefiro me jogar debaixo do chuveiro. Eu tô aqui pensando como é que eu vou fazer a capa do vídeo sem óculos. Imaginaram o que vai sair? Eu vou passar no pescoço também, porque geralmente quando eu faço tratamento no rosto, eu estico pro pescoço. O certo era passar no colo também, tá? Então, vocês aí em casa podem passar. Eu vou passar só até o pescoço. E eu acho que eu fiz muito. Tá vendo? Olha, vai sobrar um monte, gente. Dá pra fazer menos. Eu espero que não dê nenhuma reação alérgica. Que eu esqueci de fazer o teste. Aí, enfim. E a chuva tá que cai lá fora, gente. Vocês não têm ideia do tanto de água que tá caindo. Já passei. Qual que é a primeira sensação que a gente tem? Tô sentindo arder. Literalmente. Eu espero que não dê uma reação contrária na minha pele, gente. Porque se der, vocês vão ver aqui agora. Não tô sentindo repuxar ainda, como ela falou. Não sei se vai secar. Só posso dizer isso pra vocês depois. Mas tá aqui na pele. Que horas são? Vamos lá contar o tempo disso. São 10h42 já. E eu ainda estou aqui. Vou deixar 20 minutinhos aqui no meu rosto. Enquanto isso, eu vou assistir o vídeo. Já vou subir pro YouTube. Deixar pronto. E depois eu só faço a capa. Daí eu vou tomar banho e volto pra me arrumar com vocês. Certo? Daí eu vou arrumar o cabelo. Vou fazer minha maquiagem rapidinha. Aquelas 5 minutos. Porque agora já não dá tempo de nada. E vou fazer o almoço. Agora é 11h42. Eu tô mega atrasada, gente. E ignora aí o barulho da chuva. Porque ela não parou. Ela continua aí caindo louca e desenfreada. Eu não vou conseguir liberar o vídeo meio dia. Eu vou ter que liberar só depois do almoço. Mas eu libero ainda hoje. Porque eu tive que renderizar de novo. Então enquanto tava renderizando, eu fui tomar banho. E não sei se já ficou pronto. Mas eu agora tenho que tratar de suraqui. Vamos lá falar dessa pele. Que pelo amor de Deus. O que que é isso? Eu acho que eu nunca senti a minha pele tão limpa. Tão limpa. No sentido de tato mesmo. De sentir a pele. Eu tô sentindo a minha pele completamente limpa. Isso desde o banho já. Por que que eu digo isso? Tem sabonete de limpeza facial que a gente lava e sente a pele hidratada. Quando eu tirei essa máscara, gente, eu senti a minha pele completamente limpa. A sensação era completamente diferente. Não sei descrever. A sensação que eu tive é a mesma que eu tenho quando eu lavo meu cabelo com sabão de coco. Que eu sinto a limpeza do cabelo. Sabe quando você não sente a hidratação? Você sente a limpeza? Eu não sei como transferir isso pra vocês em palavras. É só mesmo sentindo. Mas a sensação que eu tenho mesmo é da pele limpa. Então eu entendo que, do mesmo jeito que eu lavo meu cabelo com sabão de coco, eu tenho que vir e hidratar ele muito bem. Porque fica seco. Porque fica limpo. Eu tenho que fazer isso com a minha pele agora. Porque realmente, se vocês passarem a mão no meu rosto, vocês não vão sentir absolutamente nada de oleosidade. Nada, gente. Nem aquela oleosidade natural que vai se formando depois do banho. Gente, não sente. Fora a maciez que tá. Vocês não estão entendendo. Gente, façam aí em casa e depois me contem o que vocês acharam. A máscara não seca completamente. Eu fiquei uns 35 minutos com a máscara. Mas ela não seca completamente. Mas ela repuxa. Tá? Não estica como eu achei que fosse esticar. Mas ela dá uma repuxada sim. E depois aquela coceirinha, aquela ardência, passa. Mas o que eu fiz agora no banho, que eu vou passar pra vocês, é o seguinte. Entra no banho, mas não molha o rosto nem o pescoço, né? Se vocês passarem a máscara ali também. Molha as mãos na água morna e vai umedecendo a máscara. A função do bicarbonato de sódio nessa máscara é de esfoliante. Então aproveitem pra fazer uma esfoliação na pele. Então umedece as mãos, põe assim, vamos pôr no pescoço, faz movimento circular. Tá? Aí tira a máscara da mão. Umedece de novo e vai no rosto. Movimento circular. Cuidado com essa região dos olhos, tá bem? E das olheiras e dessa pele aqui, porque ela é muito sensível. E ao invés de você estar fazendo bem, você vai acabar fazendo mal. Se você esfoliar demais e se você forçar demais. Mas a região do queixo, a região do nariz, onde tem poros abertos, onde tem cravo, espinha, na testa, movimentos circulares. Gente, façam e me digam. Tá bem? O que vocês acharam. Eu amei, mas não é uma máscara que eu realmente vou fazer três vezes na semana. Eu acho que essa esfoliação, diferente da borra de café, ela é muito fina, porque o bicarbonato é mais fino. Mas eu achei mais agressiva a esfoliação com bicarbonato do que com a borra de café. Então, particularmente falando, eu, Renata, vou fazer provavelmente uma vez na semana. No máximo duas. Mas acho que uma vez na semana é o suficiente. No meu caso, tá bem? Tudo depende da pele de vocês, ok? Façam a primeira vez, testem, porque vale a pena, gente. Nem tô falando de clarear a mancha, nem tô falando de nada, gente. Nada de que propõe. Mas sim do resultado agora, na pele. No resultado imediato da pele. Então façam em casa e depois vocês veem aqui no comentário do vídeo e me conta, se vocês gostaram. Vou passar meu creme da Nivea, o que eu mostrei no vídeo de ontem. Vou passar ele de novo. Eu tô aqui pensando, gente, eu não vou fazer maquiagem. Eu só vou hidratar aqui meu rosto. No máximo um pó compacto. Pra dar uma amenizada no negócio aqui. Mas não vou fazer maquiagem. Primeiro porque não tenho tempo, gente. Eu preciso colocar meu arroz no fogo. E tá chovendo pra caramba, gente. Não vou me maquiar pra ir até ali e voltar. E o pior é que eu vou voltar na chuva. Porque eu tenho que imprimir uns documentos pro Luan. Pra ele levar amanhã pra escola. Então, gente, eu vou vir debaixo de chuva. Já coloquei até calça de moletom. Vou pôr um tênis. E simbora. Tá? Então não vou fazer maquiagem, não. Queria tirar minha sobrancelha. Nem isso, gente. Nem isso vai dar. Mas, enfim. Finalizei pelo menos a parte que eu queria finalizar. Que é a parte da máscara. Gente, a pele maravilhosa. Vou ter que fazer no Luan. Enfim, vamos lá arrumar o cabelo, então? Vou passar só um cremezinho. Porque eu lavei. E não passei nada lá dentro. Nem tem o condicionador lá dentro, gente. Inclusive, eu preciso colocar no potinho do Luan. Pra ele usar. Porque o cabelo do Luan é maior que o meu, né? Então ele tem que passar. Vou pegar a pomada, que já tá no fim. Essa daqui, que é a laranja. Que é da Charmin. Ela é efeito com brilho. Tá? A outra que eu tenho é efeito mate. Mas eu vou passar essa com efeito de brilho. Pra ficar melhorzinho. Senão vai dar a impressão que meu cabelo tá seco. E eu não quero isso agora. Como o cabelo tá curto ainda, eu não consigo nem amassar ele direito. Daqui umas duas semanas eu acho que já dá. Que o cabelo já vai tá maiorzinho. Então, por enquanto, eu só vou fazer uma baguncinha aqui nele. Só pra ficar um pouquinho diferente e sair do careca. Não, que eu não gosto de ser careca. Mas é só pra dar uma modificada aqui. Faz bem a gente mudar de cara de vez em quando. E com o cabelo curto, se você não faz nada, você continua sempre com a mesma cara. Né? Eu vou mexendo assim até eu sentir que tá quase seco. Eu gosto de usar essas pomadas pra arrumar o cabelo quando ele tá curto assim. Porque eu posso mexer a hora que eu quiser. Se eu quiser mexer lá pras três horas da tarde nesse cabelo, eu consigo arrumar ele. Vamos passar só um pozinho no rosto agora. Só pra dizer que tem alguma maquiagem aqui. Só mesmo, porque... Meu senhor! Não vou fazer nada, não. 11h57. Meu Deus do céu! Preciso pôr meu arroz no fogo. É isso, gente. O cabelo já tá arrumado. Vai ficar assim dessa forma mesmo. Que foi o que deu pra fazer. Eu vou colocar meu arroz no fogo. Vou tratar do vídeo. Porque... Mais de meio dia já. Tá bom? A gente já conversa de novo. Vou descer pra pegar o Luan, gente. Dez pra uma já. O que que eu quero? Sombrinha. A chuva não para. Olha aí o cabo. Quebrado. Só que ela é a maior que tem. Vou descer. Vê se eu desliguei o fogão. Vê se eu desliguei o fogão. Então fica aproveitando isso daqui. E cuidado aqui a porta. Agora são 5h31. Olha só a hora que eu venho aparecer pra vocês. Mas, gente. Saí com chuva. Com aquela chuvarada que tava caindo. Acabei mesmo de chegar em casa. A única coisa que eu fiz foi colocar o vídeo de hoje. Que eu ainda não liberei. Pra renderizar de novo. Gente, terceira vez. O que que aconteceu? Já vou explicar pra vocês entenderem. Por que que eu tô liberando o vídeo só agora à noite. Terminei o vídeo lá às 10h da manhã. Renderizei. Aí coloquei pra subir no YouTube. E eu naquela correria desenfreada que eu tava hoje de manhã. Aí quando eu fui ver o vídeo. Tinha notificação dos direitos autorais das músicas. Isso mesmo, gente. Mas o pior não é isso. O pior é que eu tenho licença pra usar a música. E daí eu tive que solicitar no site a remoção. Desse pedido, né? Dessa notificação. Mas até agora não foi liberado. Então o que que eu fiz? Troquei a música. Estou renderizando de novo. Vou subir de novo. Configurar tudo. E daí eu vou liberar o vídeo pra vocês hoje à noite. Então é por esse motivo que eu ainda não liberei. Esses tempos atrás teve um vídeo assim. Que eu mal subi no YouTube. Eu tinha licença da música pra usar. E pra mim não é viável, né gente? Porque como eu digo pra vocês. Eu não estou aqui brincando. Eu estou aqui trabalhando. Então se a gente trabalha. A gente não trabalha de graça. Né não? Então dessa vez eu optei por esperar um pouquinho mais de tempo pra liberar o vídeo. E trocar, né? A música. Renderizar e fazer tudo de novo. Na verdade eu tinha colocado pra renderizar antes de sair pra ir no dentista. Só que o que que aconteceu? Travou o computador. Então eu não consegui renderizar. Agora que eu cheguei. Sentei e arrumei aquilo tudo de novo. E coloquei agora pra renderizar. E agora vai dar certo. Então esse dia foi assim, gente. Corridão. Como vocês viram. Não consegui nem gravar a comida, gente. Sabe o que que aconteceu na hora do almoço? Coloquei o arroz pra fazer. Aí fui tratar do vídeo. Fazer a capa. Isso tudo. E daí tive que descer pra buscar o Luan. Porque tava caindo uma chuva a hora que ele chega. A única coisa que eu fiz foi desligar o arroz. E eu não tinha colocado nada ainda, gente. Não tinha esquentado o feijão. Não tinha feito o ovo. Não tinha feito a salada. Não tinha feito nada. Só tinha feito o arroz. Então hoje, gente. Foi aquela correria desenfreada. Mas graças a Deus chegamos no final do dia. Pelo menos até agora. 5 horas da tarde. 5 e 36. A minha pele está aqui muito macia ainda. Nossa, gente. Eu amei a máscara. Vocês já tinham feito essa máscara alguma vez? Nossa, eu tô encantada com a máscara. Sério mesmo. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Já vou dar andamento aqui na edição desse vídeo. Porque tem muita coisa pra editar. O vídeo de hoje foi esse. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixa um comentário pra mim usando a hashtag Máscara Caseira. Ou Máscara Facial. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.